Olá, bem-vindos mais uma vez a este cantinho que não é do Rui, é aqui da cidade do futebol e estamos a acompanhar aqui algumas features que gostaríamos de destacar deste FIFA 23, já falámos de algumas hoje, não é propriamente uma feature, mas é, enfim, estamos a falar de FIFA, FIFA 23 e esportes, porque o Gonçalo já está a dizer que não. Sabe porquê? Calma, Gonçalo, então. É uma cena que os jogadores profissionais têm que a mim, como sou jogador casual, eu quero andar para a frente, mas eles vão todos ao menu fazer alterações antes e a gente fica tipo 5 minutos assim, vá, troca aquele para ali, o outro para aqui. O que é que estás a fazer? Eu estou a sentir-te muito nervoso. Estou, estou, pá, estou. Bom, eu estava aqui a introduzir a temática de esportes, queres apresentar a nossa convidada que tem tudo a ver com esportes? Pode ser, já estive a conhecer a minha adversária, é a Diana Ferreira, olá Diana, tudo bem-vinda. A Diana que veio da Aveiro e trouxe ali uns ovos molos, não foi para nós? Exatamente. Não vai deixar-te com os ovos molos a... não, não. Vai, vai, vou ficar mesmo em líquido. Ela é jogadora profissional e joga... Pro, temos aqui uma pro. É verdade. Joga no Benfica. Exatamente. Vou fazer-te muitas perguntas, não é para te complicar a vida, mas eu acho que tens essa capacidade. Mas já porque és mulher, consegues fazer duas coisas ao mesmo tempo. Verdade. E depois porque és pro, portanto vais naturalmente estar muito à vontade a jogar contra o Gonçalo. Portanto eu vou-te fazer mais... Eu fui convidado para levar na paz. Eu vou-te ajudar-te. Já te estreia, te estreia. Já escolheram as equipas... Já, está equilibradíssimo. Quem é que vai jogar com quem? A Diana está com o Manchester United e eu estou com o Barcelona. Ok. Mas sem coisa ficou equilibrada. Pensei que pudesse a Diana jogar com... Eu não pus nada, ela é que escolheu. Eu disse assim para escolher uma fraca e ela escreve Manchester United. Isto deveria ser, não é justo, não é justo, não é justo. Pá, eu considero que o Gonçalo tem nível para derrotar a Manchester United. Ora bem, então vamos a isto. Isto é um jogo que já está a decorrer e Diana, vais ter que responder às minhas perguntas enquanto o Gonçalo vai lutar pela sobrevivência. Diana, fala-me do teu trajeto nos esportes. Como é que tu foste parar ao Benfica? Olha, é uma pergunta curiosa porque eu digo sempre que eu surgi um bocadinho do nada, mas eu acho que é assim que surge toda a gente, na verdade. Eu surgi num torneio feminino que organizaram aqui mesmo em Lisboa e porquê que isto está com os controlos ao contrário? Ah, não sei. Não dou sexo. Ou seja, para dificultar a minha vida, meteram o remate no parávore. Não, 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 foi alguém que não alterou os comandos. Queres ir me dar? A gente vai me dar. Não, não é justo, não é justo. Não quero que ela depois diga, ah, pois, eu perdi, mas tinha os comandos trocados. Exato, tenho dois pés esquerdos, eu não costumo jogar com dois pés esquerdos, é só com um. Mas dizias, dizias. Mas a verdade é que houve um torneio feminino aqui em Lisboa e eu decidi, na altura jogava casualmente e eu decidi participar, porquê não? Achava que até poderia surpreender e a verdade é que surpreendi e fui abordada por várias equipas nessa altura, tendo até juntado a uma. entretanto, fiz o meu caminho, tanto na Twitch a streamar como no mundo competitivo a competir e a ganhar alguns torneios, ao ponto de o Benfica se interessar pelo meu trabalho e reconhecê-lo e me contactar a dizer que tinha uma proposta. E Ana, tu já falas como uma jogadora de futebol, apesar de seres do eSports e acho muito bem. Fala-me da tua equipa, quantas senhoras, mulheres é que existem na tua equipa? Na minha equipa não existe, só existo eu, mas na comunidade de FIFA existem algumas e cada vez mais, eu espero que cada vez surjam mais. Não, desculpem. Porque é uma modalidade que tem muito potencial e eu quero é competir, eu quero é ver mais mulheres a interessarem-se pelo jogo e a jogarem-no tão bem quanto eu e enfim, estou cá para isso mesmo. Foi tranquilo os teus colegas de equipa aceitarem-te? Sim, sim. Não houve ali alguma resistenciazinha? Confessa, confessa. Não, não, vou ser sincera, quando me juntei à comunidade em si, eu pensei que ia ser muito desvalorizada por ser exatamente isso, mulher, infelizmente ainda é uma coisa que acontece, mas a própria comunidade mostrou-me que não, respeitam-me todos enquanto jogadora, como se fosse um jogador já com vários anos de carreira de FIFA e eu gosto dos... Não! Como é que este gol foi feito? Como é que... Mas isto foi assim? Trivelada. Uma trivelada. Trivelada. Uou! Percebes, Gonçalo? É isto que está aqui a acontecer, é por isto que ela é pró e tu não és. Quanto tempo é que eu aguentei? Eu nem sei. Uou! Que golaço! Olha, isto é uma das novidades, esta coisa televisiva, a realidade aumentada, aquela coisa de aparecer à distância e a velocidade da bola. E estes dados todos, não é? É, muito fixe. Obviamente a pergunta que tenho que fazer, Diana, como é que acolhas-te este jogo? Achas que vai ser mais difícil para ti? A adaptação a estas novas features, a estas novas características do jogo, como é que vai ser? Como é que tu vês isto? É bem, assim, a verdade é que o jogo muda todos os anos, não é? E uma pessoa tem todos os anos que se adaptar, não é como se fosse um jogo que é sempre o mesmo, ela muda sempre. Eu acho que quem se consegue adaptar melhor é quem acaba por prevalecer e ser campeão e a minha... eu estou a gostar muito deste jogo e, portanto, eu não espero menos do que ganhar os torneios em que competir este ano, claramente. É uma ambição minha. Não é nada, isto é assim, isto é uma campeã, fala como uma campeã. Tu és profissional, portanto, não vamos... a verdade é que tu ganhas dinheiro com isto, portanto, não sei se tens uma outra atividade profissional ou dedicas-te a 100%... Não, neste momento estou-me a dedicar a 100% ao FIFA, sim. Ok, então eu não quero ser indelicado com as perguntas, mas... oi? Quer dizer, se quem é que está a ser indelicado neste momento é a Diana contigo mesmo, o Gonçalves. Está a ser muito indelicado porque ela está a jogar muito melhor do que tu. Está a ser indelicada, percebes? A tela é muito indelicada para ti. Eu não te vou perguntar valores, mas só para termos assim uma ideia de range. Ok. Quanto é que poderá jogar, quanto é que poderá ganhar um jogador mediano em Portugal? E não sei se há muita diferença, e se tens essa noção, com os jogadores lá fora. É sim, é uma coisa que tem vindo a aumentar nos últimos anos, tal como tem crescido a própria Cine dos eSports, e na verdade o range é muito alto. Tu podes ter jogadores a receber, sei lá, 200€, como podes ter jogadores a receber 3.000€ facilmente. Uou! É, portanto, depende também do teu nível. E tu vais sempre receber de acordo com a tua qualidade, e por isso os melhores recebem sempre um bocadinho mais, mas o range é bastante largo. Eu receberia 200€, basicamente. Claramente. Não, não. As pessoas pagariam para tu não jogares. Exato. E há uma diferença muito grande lá fora. Um jogador em Espanha, por exemplo, já aqui ao lado, tens noção assim, se há uma disparidade muito grande entre os jogadores de esportes? Não conheço tão bem, obviamente, como em Portugal, mas eu sei que um jogador que seja mesmo muito bom ganha muito mais do que qualquer jogador mediano, seja onde for. E em Portugal não deixa de ser exceção e penso que lá fora acaba por ser a mesma forma de pensamento. E mercado de transferências, como é que isso é? É uma coisa... Fora de jogo. O que é que está a passar aqui? Eu ia com a bola para o jogo. Fora de jogo. É capaz de... As regras são as mesmas aqui. Passados que eles existem, não é? No futebol. Achas que as regras são diferentes aqui? Não, as regras do futebol, que se joga na verdade. Há também essa coisa do mercado de transferências. Hoje és do Benfica, amanhã pode ser do Porto. Isso pode acontecer assim facilmente ou não? Eu diria que não é tão duro como no futebol. Sim, e pode haver algumas surpresas, pode haver jogadores que se calhar já tinham um acordo verbal. Ah, já chega a esse ponto. E à última da hora decidi, se calhar eu vou para outro sítio. Portanto não é tão duro, mas é tenso da mesma maneira e é stressante para quem procura ou para quem quer outra aventura e etc. Receber proposta, eu acho que dá uma emoção muito fixe. Diana, fala-me da tua atividade na Twitch, não sei se continuas a streamar com frequência. Sim. Se começaste a streamar mais depois de tornaste profissional, como é que é a tua relação com esse lado mais lúdico? Sim. Não sei se também encaras como um ponto de rendimento a Twitch para ti ou é só mesmo para te divertires. Portanto, ele teve ali uma pequena... Não é, Gonçalo? Tiveste ali uma pequena esperançazinha. Mas não, agora é só Benfica, peço desculpa. Benfica não. Manchester. Dizia-te, na Twitch, começaste a streamar mais, fez aquilo também como um negócio ou não? Ou um negócio, como uma fonte de rendimento? Sim, claramente. Eu comecei a streamar quando me tornei profissional porque lá está, jogo bem o jogo, não é, Gonçalo? Acho que tu podes concordar comigo. Sim, eu também jogo muito mal. E sentia que era uma coisa ainda por cima, foi na altura do confinamento, que também ajudou um bocadinho. Eu pensei... Ah, não fazias nada antes? Zero? Não, nada mesmo. Nem tinhas contas na Twitch? Não, nem havia Twitch sequer. Ah, nem havia Twitch? Não. E então comecei a achar que seria uma boa ideia. Pois, pois. Pois, exato. É que isto foi tão limpinho. Até não estavas fora do jogo e naquele passo, no primeiro passo não estavas... Sim! 2-0. Mas sim, comecei por causa disso. Não esperava sinceramente que fosse crescer da forma que cresci na altura, foi mesmo... Se chegar aí foi uma vantagem de seres mulher. Foi. Porque é uma novidade, não é? Sim, eu digo sempre que é verdade, não há, não existem muitas e eu penso que em Portugal eu devo ser... Como é que te chamas na Twitch? DianaF7. F7? Porquê F7? Diana Ferreira, o F. E o 7, porque é o 7, não é? Porque é o 7, é o meu número preferido e foi o dia em que eu nasci também. Ah, pronto, ok. Não esperava que tivesse crescido, mas lá está, ser mulher no mundo de homens tem dessas coisas e é normal que se chama a atenção e depois o facto de jogar bem também acho que impulsionou e a própria pandemia também havia muita gente em casa e a Twitch acabou por ser um refúgio para muita gente e cresci nesses moldes e... Também vais crescer em termos de placar aqui. Não, não, vá lá. Vá lá. Vamos acabar isto com 2-0. Tive sorte. Tive, não tive. Tive sorte. Mas também defendi um pouquinho bem, não foi? Foi, foi. Não foi terrível. Defendi bem, tirei algumas bolas. Sim, sem dúvida. Vamos para a segunda parte. Ah, já acabou. Acho que foi o jogo todo. Foi intervalo, entretanto. Foi intervalo e não me dei conta. Foi, 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 foi muito rápido. Ah, eu não me dei conta. Então foi isto, foi mesmo. Isto foi rapidinho. Rapidíssimo. Foi rapidíssimo. Passos, passos com o pai. 86, 43, metade. Bom, tiveste aqui uma Diana que estava entretida a conversar comigo. Acho que ela foi muito amiguinha. Foi, verdade. Muito amiguinha. Não me humilhou. Diana, muito obrigado por teres, enfim, brincado um bocadinho, que isto foi para ti uma brincadeira. Oh, Gonçalo, o que é que tu querias? Coitado. O que é que eu saia? É que tu estavas completamente focado e a dar o teu melhor. E estava naquela posição de e-se-porter. Muito obrigado ambos por terem feito aqui este jogo. É isto, foi um joguinho. Isto foi 4 minutos para cada lado. Foi 3 minutos. 3 minutos para cada lado. Foi super rápido e foi um gosto conhecer-te, Diana. E felicidades para ti, quer como a tua atividade como atleta, quer também como streamer. Gonçalo, continua. Que vais bem na tua vida. Mídia Marte, patrocínio deste cantinho do Rui. Muito obrigado por estarem desse lado e até à próxima. Fogo, ah, caralho. Então, não foi assim tão mal. Foi não, mas eu até defendi bem. Sim, sim, não és terrível. Já joguei contra pior. O ataque é que eu mandei ali dois rematos, foi contra o guarda-rede sempre a direita à figura. Tinhas a oportunidade e foste muito precoce. Mas é muito difícil estar a responder. Foste muito precoce. Que é tipo a pior coisa que um homem pode ouvir. Foi o que ela disse. Foste muito precoce. Foi o que ela disse.